Olá, muito boa tarde pra você. Bem-vindo ao Esporte aqui na tela da NDTV. Tudo bem, Badai? Tudo bem, tranquilo, Juninho. Tudo certo. Badai, cada uma é essa temporada que eu vou te contar. A Chapecoense encerrou as tratativas com o lateral esquerdo Rafael Carioca, de 29 anos. O jogador estava em Chapecó e seria integrado ao elenco após a realização das avaliações necessárias, né? E também a assinatura do contrato com a Chapecoense. Mas não se apresentou no horário determinado para a realização de exames. Portanto, a Chape liberou o atleta antes de assinar o contrato. Está aí o Rafael Carioca. Não vai vestir a camiseta Chapecoense, pelo menos por um momento, porque simplesmente não apareceu para os exames. Eu acho que é uma boa notícia para a Chapecoense, com todo respeito. Mas é uma boa notícia, viu? Porque vi muitos comentários, inclusive de torcedores do Botafogo, a respeito desse jogador aí. E muitos torcedores do Botafogo dizendo assim, nós gostamos muito da Chape. Tomara que não contratem esse jogador. E aí o cara não se apresenta nem para exames, aí é falta de comprometimento. E a Chapecoense fez bem em não dar sequência à sua contratação. Vamos esclarecer mais essa história. O presidente da Chapecoense, Gil Suisbeg, está ao vivo com a gente por aqui para falar, inclusive, desse assunto. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos começar falando do assunto Rafael Carioca. Quem que estava nas tratativas do Rafael Carioca? Como é que foi tudo isso? O pessoal, o torcedor falando, já que o torcedor na rua falava, será que vem esse cara? Será que não vem? Enfim, o Bará até falava dos comentários. Boa tarde, seja bem-vindo. Que abacaxi para descascar, hein, presidente? Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Badá. Boa tarde, amigos da rede NDTV. Foi mais uma situação que ocorreu. Já tinha as tratativas acontecendo aproximadamente há 15 dias com esse atleta. Mas, infelizmente, devido ao comportamento dele, a gente achou melhor não efetivar esse contrato com ele. O que estava nessa negociação diretamente com o Rafael Carioca? Foi uma avaliação da comissão técnica, inclusive, de todo o departamento. Sabiam dessa situação dele, que ele tinha uma certa restrição aí, mas resolveram apostar de qualquer maneira. Mas, de qualquer forma, com a vinda dele aqui e esse comportamento dele que não é condizente com as práticas do clube, a gente achou melhor não efetivar essa contratação. Presidente, vamos falar um pouquinho das mudanças. Já vou passar a bola para o Badá aqui, mas porque a semana passada foi bem conturbada na Chapecoense, renúncia do Mano Dalpiva, aí depois mudança também no departamento com a saída do coordenador técnico. Como é que foram essas mudanças? Como é que está a semana após essas mudanças na Chapecoense? Agora, quem toca aí o departamento é o executivo Carlos Kili e também o Neto, que é superintendente de futebol da Chapecoense. Como é que está após essas mudanças aí na Chape, presidente? Os bastidores do Verdão? Eu acredito que com as dificuldades a gente cresce, né? Então, isso que a gente está buscando, uma união grande aqui com todas as vice-presidências, estão se dedicando para que a gente supere esse momento, assim, um pouco complicado que a gente está passando. Então, a gente acredita que vamos olhar para frente e mirar lá na frente, porque não dá para ficar pensando só no que passou. Muito bem. Presidente, boa tarde. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso Balanço Geral. O ano passado, a Chapecoense teve uma parceira, principalmente na caminhada da Série B, que foi a Suxis, uma empresa que foi importante, dá para se dizer assim, no ano passado. A Chapecoense ainda mantém a parceria com a Suxis? A Suxis tem alguma participação hoje nas decisões da Chapecoense? Há aproximação do clube com a Suxis? Como é que está essa situação aí que envolve a Chapecoense juntamente com a Suxis, que a gente sabe, no ano passado, fez um aporte financeiro importante? Não sei se o presidente me ouviu. Conseguiu ouvir o presidente. Acho que caiu o retorno aí do presidente. Está nos ouvindo, presidente? Caiu a conexão. Bom, vamos tirar essa dúvida com o presidente Jajá aqui na sequência. O pessoal está ajustando aí a questão do sinal. Vamos mostrar o treino da Chape, então, quanto isso, quanto a gente consegue ajustar, porque ontem foi dia de trabalho lá no CT da Agua Amarela. O Chapecoense trabalhou ontem com as categorias de base. O Sub-20 do Verdão trabalhou, e o Felipe Matos, o técnico do Sub-20. E segundo o técnico pintado, que é do time principal da Chapecoense, é um momento importante, inclusive, para dar essa integração entre os jogadores da base, formado pela Chapecoense com o time principal. Eu acho que é um momento importante. Muitos destacaram, mas também tem uma questão aqui, né, Badá, que precisa ser colocada, né? Os jogadores também que são formados na base e precisam ser aproveitados no time principal. Exatamente. Por isso que eu acho importante esse tipo de treino aí, para o pintado conhecer melhor os jogadores da base, os jogadores do Sub-20, e até esses da base que estão no time profissional. Com todo respeito a quem foi buscar a contratação do Rafael Carioca, mas se é para trazer um tipo de jogador como esse aí, pega da base. Na base, com certeza, tem jogadores que podem dar uma resposta melhor, que são patrimônio do clube, com uma despesa menor e sem correr risco de uma rescisão de contrato, quem sabe até depois se transformar numa ação trabalhista. Então, eu acho que o pintado precisa conhecer melhor o elenco que tem, os jogadores da base, até do Sub-20, né? O próprio Mancha, lateral esquerdo, que já foi do profissional, que está ali no Sub-20, quem sabe pode até dar uma resposta melhor do que querer ir buscar jogadores numa Série B, jogadores que são reservas, que vêm para cá e muito difícil dar certo, e ainda se corre o risco de ter esse problema no futuro, que se tornando aí, quem sabe, até um credor do clube. Vamos lá, refeita a conexão com o presidente Chapecoense. Pode refazer a sua pergunta, Abadá, para ele que possa ouvir. Então, eu vou refazer a pergunta ao presidente Gil Suizbeguen. Presidente, eu estava me referindo à questão da parceria da Chapecoense com a Succes, que foi uma parceira importante, o ano passado fez um aporte financeiro importante, principalmente no decorrer da Série B. Como é que está essa parceria? A Chapecoense mantém parceria com a Succes? A Succes participa das decisões da Chapecoense? Ou essa parceria, digamos assim, se distanciou, esfriou, e não há ligação hoje da Chapecoense com a Succes? Badá, então, em 2020, a Succes teve uma participação importante, vamos dizer, para ajudar a Chapecoense num momento complicado, difícil da pandemia. A gente sabe que os recursos financeiros escassearam naquela época, então eles fizeram aportes que nos ajudaram bastante nesse sentido. Para esse ano, a parceria continua, mas a gente se afastou um pouquinho. Então, eles não têm participado das decisões do clube, né? Mas foi um importante parceiro nosso e confiamos muito neles. Muito bem. Já para encaminhar o final da entrevista e agradecer ao presidente, o ano está passando rápido, né, presidente? Apesar de todos os problemas, enfim, já estamos aí nos aproximando do final de agosto. E o mandato da atual diretoria é até o final desse ano aqui. Internamente, como é que está sendo tratado esse assunto? Se é que está sendo tratado de uma possível eleição, de uma sequência de mandato, de uma nova diretoria? Como é que está? Porque a gente sabe que isso é um assunto que a decisão, a definição ocorre em dezembro. Mas em anos anteriores, esse assunto começou a ser tratado antes. Nesse ano, qual que é a real situação nesse sentido? Não, estatutariamente está previsto, então, essas eleições aí para dezembro. Isso está realmente... A gente já começou a discutir internamente essa situação, né, para dar o encaminhamento necessário, juntamente com o presidente do Conselho Deliberativo, Bortoloto. Então, a gente não vê maiores problemas nisso, não. Claro que seria interessante fazer essa transição também, né, para uma nova diretoria, mais ou menos assim, né? Presidente, obrigado pela participação, sucesso. Espero que os dias possam melhorar na Chapecoense, temos resultado. E estamos sempre aqui à disposição para que você possa conversar com o torcedor da Chape. Obrigado e sempre à disposição. É uma satisfação falar com vocês. Obrigado, e da mesma forma. Gilson Speng falando com a gente por aqui, presidente da Chapecoense. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, Badá. Vamos contar a história de um remador multicampeão que fez aí comerciais internacionais e foi treinador de um ator famoso de Hollywood, hein? O que achou, Badá? Não estou falando de você, hein? O mais interessante... Com certeza, não. É que o personagem dessa história, ele mora aqui na nossa região, pertinho aqui de Chapecó. Vamos acompanhar a história. Conheça esse bicho velho. Vamos lá. Vamos ver. Quem olha para esse senhor, nem imagina que ele é um dos maiores remadores olímpicos brasileiros. Em 1976, este gaúcho de Venâncio Aires foi à Olimpíada de Montreal, no Canadá. A prova encerrou a carreira de um atleta multicampeão nacional, sul-americano e pan-americano. Após as Olimpíadas, a Talibio aceitou um convite para ficar no Canadá. Fui convidado pela Iona Campagnola, que era, na época, a primeira ministra de esporte do Canadá, para formar uma equipe de remo internacional pelo Canadá. Aí eu comecei. Fiquei ali na pista olímpica de Montreal, ali onde o Ayrton Senna fazia as suas competições, e onde foi as Olimpíadas de Montreal. Eu fiquei ali como diretor e treinando os atletas que me apareciam. Então, vinha atletas da Harvard University, vinha da Concórdia, São Jorge Williams, também vinha da Montreal University, da McGill University. Foram 10 anos por lá. E na época, a Talibio já seguia a carreira de modelo fotográfico, iniciada no Rio de Janeiro, com a participação em alguns comerciais e até mesmo em novelas. Segundo ele, foram vários os comerciais gravados, no Brasil e no exterior, para grandes empresas de cerveja, cigarro e aviação. A fama e o trabalho reconhecido com a equipe canadense de remo, também abriram as portas para o cinema em Hollywood. A Talibio conta que foi chamado para treinar o ator principal do filme The Boy in Blue, chamado no Brasil de O Rapaz de Azul ou Fúria de Vencer. Foram três meses de gravação com o reconhecido e renomado ator norte-americano Nicolas Cage. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Nicolas Cage e ensinei ele a remar para trás, no esquife. Quando ele foi remar para frente, ele já estava pronto. Ficou bem fácil para ele, entende? Porque eu dei a maior dificuldade antes. Não a facilidade, mas a dificuldade. Aí, quando ele começou a remar para frente, então, foi fácil. Então, ele fez um filme de 7,5 milhões de dólares. Essa trajetória toda levou a Talibio a conhecer mais de 40 países e também a aprender diferentes idiomas. Ah, eu tive a alegria de viajar a 45 países do mundo. Um por causa do remo, outro indo lá competir. E línguas eu estou falando mal e porcamente cinco. Eu falo inglês, francês, espanhol, português, xingo em italiano e alemão também, né? Mas agora eu até aprendi mais uma língua, é a língua das vacas. Agora eu crio vacas, elas têm uma língua bem especial. Aos 74 anos, bem longe dos holofotes, seu Atalibio vive uma vida diferente ao lado da esposa Elisete. E agora curtiu uma outra paixão, o gado de corte aqui no interior de Pinhalzinho. Durante a entrevista, o emotivo senhor, que gosta de uma boa conversa, contou que após um período de tantas aventuras e luxúrias, ele foi estudar, especializou-se em genética de gado, casou-se e a sua vida mudou novamente, segundo ele, após um encontro real com Deus. Eu andei procurando uma liberdade para voar e não encontrava, eu estava sempre amarrado, alienado. Eu não me sentia livre, até que Jesus então veio me socorrer. E até hoje, graças a Deus, tudo eu devo a Ele, do que estou vivendo aqui. Hoje, tudo o que eu faço fica nas minhas mãos. Antes, tudo o que eu fazia voava, desaparecia. Como diz a palavra de Deus, o que tu ganhas com desonestidade, que não sou eu que te dou, com um sopro, eu tirarei tudo das tuas mãos. Hoje não, hoje Ele me dá, é tudo dEle. Aí é a história do seu Atalib Magione, hein? É, não, e tu sabe que eu conheço realmente ele. Ele tinha um restaurante, em Chapecó, aqui no acesso, aí para a BR-282. E eu fui lá algumas vezes, lá, e essa história que ele contou aqui, ele contava para os clientes, para o pessoal que ia lá, com fotos, tudo muito decorado. Olha só, ele tem uma história fantástica, né? Um grande abraço e é bom a gente ver esse tipo de história e rever o seu Atalib, popular Canadá, né? Isso aí. Um abração aí para ele e obrigado por receber muito bem a gente lá, eu e o Roberto Bortolanza, né? O Ninja. Isso aí.